Música Olá, assista agora ao jornal Panorama, que traz para você as novidades do Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver em destaque. A Assembleia aprova abertura de crédito para governo de 1 bilhão e 70 milhões de reais. Dinheiro será para uso da Secretaria de Estado da Educação e Instituto de Previdência dos Servidores. O projeto quer suspender até 31 de dezembro o cumprimento de medidas judiciais sobre despejos e desocupações. Música Veja como foram os trabalhos em plenário nesta terça-feira pós-feriado. Quem traz os detalhes das sessões é o repórter Wanderley Araújo. No Sena, nesta terça-feira aconteceram duas sessões, uma ordinária e outra extraordinária. Na primeira, durante o expediente, começaram a tramitar sete projetos. Entre eles, o que dispõe sobre a suspensão do cumprimento de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas no âmbito do Espírito Santo até 31 de dezembro de 2022. O projeto é de autoria da deputada Irine Lopes. Eu fiz uma nova redação, estou reapresentando o projeto e estou aqui aguardando a conclusão da coleta de assinaturas e espero que ele possa voltar para a pauta urgente. Até porque, pela modificação da legislação federal, nós só teremos suspensão de despejos até 30 de julho, o último dia de julho. E se o país continuar na mesma situação que está, nessa instabilidade? O mundo inteiro está discutindo essa questão da pandemia, da pandemia do coronavírus e estão vindo outros indícios de outras pandemias. Então, que já está sendo bastante discutido pela comunidade acadêmica e científica internacionalmente. Então, esse é o objetivo, é que a gente possa proteger as pessoas que estão sem moradia fixa e que elas não sejam vítimas de despejo. Na sessão extraordinária, os deputados votaram um projeto de lei de autoria do governo do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de 1 bilhão e 77 milhões de reais. O crédito será em favor da Secretaria de Estado da Educação, do Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo e de Encargos Gerais do Estado. A matéria foi votada em regime de urgência e recebeu parecer favorável da Comissão de Finanças. Em função do superávit primário que o Estado alcança, e observando os 25% de verba da educação, foi preciso que o Estado fizesse esse crédito suplementar de mais de 1 bilhão de reais para a educação. A educação teve também uma ampliação do Fundeb, da ordem de 60%, que era exclusivo da verba da educação para pagamento dos professores, dos profissionais em sala de aula, foi ampliado para 70%. Então, o Estado já teve que fazer um bônus ao final do ano orçamentário, no ano passado, já precisou fazer um bônus para os profissionais da educação em sala de aula. E esse ano, novamente, tem previsão e essa previsão se deu no crédito suplementar. Só para o bônus aí tem 242 milhões de reais. Mas também o Estado tem alguns programas em parceria com os municípios. Por exemplo, o PROET, que é um programa que coloca a escola de tempo integral nos municípios. Nós temos o FUNPAES, que é o que dá oportunidade de reconstrução, reforma, ampliação e construção de escolas novas em parceria com os municípios. Então, cada política pública na educação dessa leva um grande volume também desse crédito suplementar. Além de atender a nossa educação de ensino médio, as escolas do Estado, além de atender as escolas do campo, a parceria que o Estado tem com o MEPES, Escola Família Agrícola. E também a Previdência, o recurso da Previdência da Educação. O projeto foi aprovado pelos parlamentares, mas o deputado Torino Marques foi um dos três que se posicionaram contra a matéria. Entrou em regime de urgência. E você sabe como é que funciona o regime de urgência, né? Começa agora e termina logo depois. Então, eu acho que isso deveria ter sido mais discutido. Não é discussão na hora da votação. É discussão durante uma semana, fazer uma audiência, convidar as pessoas, os órgãos interessados. Isso é aquela história assim, ó. Me dá o dinheiro que eu estou precisando. E quem paga essa conta é a população capixaba. Bote isso na sua cabeça. Quem vai pagar é você. Quando você pega um crédito, vai pegar um crédito, você com certeza bota no teu nome. Já o governo não. Ele coloca no nome do povo. Então, a gente tem que discutir com muito mais afinco para ter mais clareza onde vai ser aplicado esse dinheiro. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Vanderlei. Vamos agora dar um giro pelo trabalho das comissões permanentes. No Colegiado de Saúde, o tema foi os problemas enfrentados no combate ao câncer de pele na área rural. Prevenção e tratamento de câncer de pele na população rural foi tema abordado pela Comissão de Saúde. Durante reunião do colegiado, a cirurgiã plástica, Patrícia Frasson, apresentou o PAD, Programa de Assistência Dermatológica do curso de Medicina da UFES. A especialista é coordenadora geral do programa de extensão que auxilia a população rural no diagnóstico e no tratamento do câncer de pele. A gente sai daqui com 42 alunos, 3 dermatologistas, 2 cirurgiões plásticas, eu como coordenadora, também sou cirurgiã plástica. A gente se estabelece no município, então em escolas, unidades de saúde, a gente monta um centro cirúrgico lá e o atendimento clínico. São 15 meses, alunos atendendo sob supervisão de 3 dermatologistas. Atualmente a gente funciona com agendamento pela prefeitura, são 15 pacientes a cada meia hora. Lá o paciente é consultado, se houver diagnóstico do câncer de pele, ele vai ser tratado clinicamente ou através de crioterapia, ou ele vai ser encaminhado no mesmo momento para as cirurgias, porque a gente monta o centro cirúrgico lá. E lá a gente opera 10 pacientes ao mesmo tempo. Então a gente, num único momento, a gente trata o paciente em toda a sua complexidade. Segundo a médica, uma das principais dificuldades para a manutenção dos atendimentos é a falta de recursos para a reposição dos materiais utilizados nos procedimentos cirúrgicos. O PAD funciona em parceria com a universidade, com a CESA, as prefeituras e a igreja luterana, só que ela não envolve repasse financeiro. E a gente trabalha com materiais cirúrgicos, que com o tempo vão se desgastando. Como não envolve repasse financeiro, a gente não está tendo como repor esses materiais. Material cirúrgico mesmo, pinças, instrumentais que a gente usa para cirurgia, bisturi, dermatoscópio. Então a gente precisa de apoio na aquisição desses materiais para que a gente continue a dar o atendimento à população da forma como ela merece. O programa de assistência dermatológica pode receber recursos de doações gerenciados pela Fundação Espírito Santense de Tecnologia. O colegiado solicitou um levantamento dos insumos necessários à manutenção do programa para tentar captar os recursos junto ao governo do Estado. A Universidade Federal não pode receber recursos direto do Estado, só indireto. Não pode fazer uma doação, por exemplo. Então o que eu consegui já numa verba que eu coloquei lá da minha emenda parlamentar, foi para comprar um aparelho de laser lá para oftalmologia, na época custou 200 mil reais, e nós fizemos via fundação. Só que a nossa fundação não está funcionando mais. Então agora é a Feste, temos que usar a Feste. Então a Feste está bem redondinha, estive conversando até com o Armando Biondo, que é o diretor da Feste. Então há possibilidade sim de a gente trabalhar esses itens e para ver, dependendo também que tem que ter preço e tudo, para que a gente possa sensibilizar o governo do Estado no intuito de repassar o recurso para Feste com esse objetivo, de comprar esses produtos que às vezes são até muito baratos, mas são importantes, fundamentais, para que o programa possa continuar. A comissão recebeu ainda a representante da comunidade, Albina Capixaba. Josiane dos Santos defendeu a necessidade de políticas públicas específicas para as pessoas com albinismo, condição genética caracterizada pela falta de pigmentação na pele. A gente não tem nenhum programa, nenhuma política pública e própria voltada para essas pessoas, porque a pessoa com albinismo pela LBI não é pessoa com deficiência. Mesmo a gente tendo essa falta de melanina, essa condição rara, que ela cientificamente já foi provada, então eu nasci Albina. Então hoje a gente não tem nada voltado para isso, inclusive a questão da entrega de protetor solar, uniformes, para que essas crianças se sintam bem também, pela questão do sol, a questão dos blackouts em sala de aula, não tem essa tratativa com os professores e essas pessoas, principalmente as crianças, porque quando inicia essa fase do primeiro ano, segundo essa fase de alfabetização, então tem uma dificuldade muito grande. Algumas vezes, algumas famílias conseguem até esse material ampliado, mas hoje a gente está tendo uma dificuldade muito grande. Nós temos mães aí que estão reclamando que não estão conseguindo o professor. Então está deixando esse aluno com esse déficit, com essa falta de informação, até mesmo de atendimento. Começa dentro da escola e a gente não consegue nem essa acessibilidade dentro da saúde, porque o atendimento primário nós temos o que? O município. O município, às vezes, ele nem sabe o que é albinismo. Eles perguntam para a gente, você tem vitíligo? Então os profissionais, uma grande parte deles não estão preparados para falar de albinismo, até mesmo com essas famílias que ainda estão em gestação, em faz gestação. Então a gente tem que adivinhar, se eu tenho uma família que é albina, então na cabeça a gente já vai nascer com esse filho albino, e nem sempre isso acontece. Acolhimento familiar para crianças que vivem em creches, punição para a empresa que pratica violência contra animais. Veja como a Comissão de Justiça analisou essas e outras matérias de iniciativa parlamentar. Em reunião ordinária nesta terça-feira, a Comissão de Justiça analisou a constitucionalidade de oito projetos de lei. Uma das matérias que recebeu parecer favorável é de autoria do deputado doutor Rafael Favato. A iniciativa declara a Cachoeira de Matilde, em Alfredo Chaves, patrimônio natural do Espírito Santo. O relator foi o deputado doutor Emílio Mamere. Matilde já é uma localidade consagrada no turismo do Espírito Santo, município de Alfredo Chaves. Então já tem uma estrutura, já está com o seu turismo consolidado, mas nós temos que procurar melhorar cada vez mais. Ao considerar Matilde como um patrimônio do Estado do Espírito Santo, isso fortifica ainda mais essa vocação turística que Matilde já vem desenvolvendo há algum tempo. Também recebeu parecer favorável proposta de Janete de Sá, que prevê a cassação da inscrição estadual de empresas que praticarem qualquer tipo de violência contra animais. E uma outra iniciativa, apesar de considerada inconstitucional pelo colegiado, já que seria de competência do Executivo, teve a sua importância destacada pelos membros da comissão. A matéria apresentada por Gandini prevê acolhimento familiar durante o Natal e de outras datas especiais de crianças que vivem em creches, abrigos e outras instituições filantrópicas. Nesses momentos, enquanto o processo de adoção está sendo feito, as famílias podem ter esse contato, imagina a gente, eu mesmo tenho uma filha, eu poderia pegar uma criança no Natal, levar para passar o Natal junto, em família, até para que essa criança possa ter esse contato com a família, coisa que, infelizmente, a gente sabe que não acontece. Muitas vezes as crianças ficam nesses momentos especiais nos abrigos. Essa é uma política pública que já foi adotada pelo Sistema Único de Assistência Social, então alguns municípios já adotam essa política, mas todo ente federativo que tenha, sob seus cuidados, crianças, elas podem adotar a política. Então, esse é o nosso pedido, o Estado do Espírito Santo tem diversas crianças em casas lá, que o Estado Banco e o Estado fazem esse trabalho e a gente gostaria muito que essa política pública fosse adotada também pelo Estado do Espírito Santo. No Colegiado de Proteção à Criança e ao Adolescente, menores aprendizes participaram de palestras sobre abuso sexual. Mudança de comportamento, oscilações de humor e dificuldade de concentração e aprendizagem podem ser sinais de abuso sexual, segundo a psicóloga Jade Yasmin Cardoso. Ela palestrou para estudantes de Instituto de Formação Profissional que participaram de reunião na Assembleia. A psicóloga alertou para as mudanças de conduta que as crianças e os adolescentes podem apresentar quando são vítimas de abuso. E também falou sobre alguns mitos que envolvem o tema. Muitas pessoas, no seu imaginário, acham que alguém que comete uma violência sexual contra uma criança ou um adolescente é alguém distante, um psicopata, um monstro, fácil de identificar a longos metros. Quando, na verdade, a gente tem aí um percentual altíssimo, considerável e significativo em que o agressor é pai ou padrasto, mãe ou madrasta, tio ou vizinho, alguém que frequenta a casa muito de perto, né? Então, esse é um deles. O segundo que me preocupa, especialmente na condição de psicóloga, é o mito de que não se deve falar sobre isso, né? E que o tempo cura, que vai passar, quando, na verdade, não passa. A gente sabe, né, que a violência sexual na infância ou na adolescência, ela é fator de risco para adoecimento psíquico, para transtornos mentais, sobretudo para o transtorno de estresse pós-traumático, né? É também fator de risco para crises suicidas, para episódios, né, de tentativas de suicídio e, às vezes, até de suicídio cometido. Então, é da maior importância que a gente entenda e desmistifique isso, para que a procura pelo atendimento psicológico seja maior, mais incidente, e essas crianças e adolescentes possam ser acompanhadas e acolhidas, né, e terem a oportunidade de serem tratadas e de seguirem em frente apesar disso. O presidente da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente, deputado, o delegado Danilo Baiense, falou sobre a reunião e comentou o trabalho que o colegiado vem desenvolvendo. A comissão, ela tem feito um trabalho no sentido que a gente possa modificar a realidade do Estado do Espírito Santo. Você vê, dois anos, somente nos dois últimos anos, quase 4 mil ocorrências na grande vitória de violência contra a criança e adolescente é realmente um absurdo. Nós tivemos, no ano passado, de janeiro a setembro, 226 partos de meninas de 10 a 14 anos. Então, a comissão, ela tem feito um trabalho intenso no sentido de modificar essa realidade do Estado do Espírito Santo. Hoje é o Dia Nacional do Café. A presidente da Comissão de Agricultura fala desse grão que gera emprego e renda e destaca o Espírito Santo como um dos maiores produtores do país. O café, ele faz parte do nosso dia a dia. No Espírito Santo, ele está em 77 municípios. Até na grande vitória, tem produção de café. Só não tem produção de café na capital, em Vitória, por não ter, acredito eu, espaço. Mas em Vila Velha, Cariacica, Serra e por aí vai, todos os demais 77 municípios produzem café. Em alguns lugares, café arábica, que é na região mais alta e mais fria, e nas regiões mais quentes, é o café conilon. Nós somos o maior produtor de café conilon e o segundo maior produtor de cafés, tanto de uma qualidade como da outra, no mundo. Ou seja, o café é muito importante para a nossa economia. Para se ter uma ideia, ele atinge 37% do nosso produto interno bruto no setor agrícola, capixaba. Ele tem um impacto muito grande, o café, no PIB da agricultura. Ele envolve mais de 131 mil famílias na produção, no plantio, produção e parte final do café. E são cerca de 400 mil pessoas envolvidas nessa produção. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui e te deixa com imagens do café. Esse grão que traz tanto prazer, ainda mais em dias frios como esses de início de outono. Obrigada pela companhia. Continue com a nossa programação, TV Assembleia, mais perto de você. Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui.